Música Música Foi Nossa Senhora um prazer tão querido Viva dependido por ter me deixado Nesta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado A vida é o rei, diz que me perdi Mas não me contém, eu tenho pensado Eu vivo com medo, mas essa morena Causado de cena que eu fui criado Tô aqui cantando, eu tô me escutando Alguém está chorando, vou pra brincar Música Música Que sol da divência, do campo e do lar Do nosso regalo que guarda as caminhas Ao domingo eu venho, passear de calor Na vida da boa, até a mais cristalina E todos te lembramos daquela sessão Onde tinha dança e vida feliz Eu vivo de mim, sem ter alegria O mundo judia, mas também sim Que sol da divência, do campo e do lar Eu vivo de mim, sem ter alegria Eu vivo de mim, sem ter alegria Da terra querida, que te viu nascer Causso sonhando, com o carro cantando E a boquilha, no lunes que crescer A lua pra cá, na renda da estrada A réu pra boiada, preto anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá, que nasci pra terra morrer Beleza?